E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com The Evil Within, capítulo 6. Vambora! Galera, lembrando tá, eu posto 3 vídeos por dia tá. Meio dia, 4 da tarde e 4 ou 5 da tarde e 10 da noite. Então se liga aí. Eita, o que que tá rolando? Já mete aquele likezão, quem estiver assistindo. Caralho, o que que aconteceu nessa... Que porra é essa? Caralho. Que isso, mano? Que que é isso aqui? Ahn... O chão da igreja colapsou. Nenhum ferido. Testemunha disse, foi um milagre. Caramba. O chão da igreja ceda riu, colapsou durante a restauração. Um homem foi... Parishon? Que que é um parishon, né? Não tenho ideia. Diz que foi um milagre e ninguém se machucou. Caramba. O que que é isso? Ah, essa é a igreja? Essa é a igreja, aparentemente, né? O que que tá rolando? Caralho, que que é aquilo ali? Que porra é essa? Que isso, cara? Caralho, mano. Ahn, ahn... O que que foi esse som? O que tá acontecendo aqui, cara? Eu tenho uma chave pra abrir aqui, vou abrir. Antes da gente ir embora. Ah, não tem como abrir? Não tem como abrir aqui. Ok. Caralho, cadê a mulher? Cadê a enfermeira? Dá pra dar upgrade? Vamos dar upgrade. 14 mil, mano. Seringa nível 3, eu queria colocar. Hum, não sei se eu dou mais upgrade aqui. Aumentar o tanto de Agony Bolts. Não sei se isso é bom, mano. Tanto de granada, de seringa. Eu acho que eu vou aumentar munição, é pouco. Crítico. Aumentar shotgun. Quanto que a shotgun consegue carregar. Vambora. Opa, peraí. Opa, um fragmento do mapa aqui. Cara, eu não sei pra que que servem esses fragmentos, galera. Sinceramente. Faz muito tempo que eu joguei The Evil Item e eu não tenho ideia. Se alguém estiver assistindo o vídeo e puder comentar aí. Ou eu pesquiso na net, foda-se. Pesquiso na net, depois descubro. Cara, cadê a mulher, mano? Cadê a enfermeira? Cara, tá muito escuro aqui, mano. Merda. Esse é o quarto do Sebastian. O que será que fizeram com a cabeça dele? O outro ele tava deitado. Ô, caralho. Por que que tem que ter barata, mano? Ai, cara, porra. Levei um susto. O que essa mulher tá fazendo ali, velho? Aqui, páreo. Cara, e pra onde é que essa mulher foi? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Caralho. O capítulo passado terminou com os amigos... Nossa, que zoado, mano. Caralho, a porta não abre. O que é isso, cara? Vou checar cada porta. Oh, o Leslie. Ah, é dele que vem as ondas neurais. É dele, pô. É ele quem cria essas paradas. Esses pesadelos. Sebastian? Sebastian? Nossa. Caralho, mano. Onde é que eu tô? Oh, meu Deus. Onde é que eu tô? Estou em Lagoinha. Que porra é essa, cara? Caralho, onde eu vim? Onde é que eu vim parar, velho? Um arpão. Eu não sei por que eu fico catando esses arpões. Não tem espaço. Tá claro aqui. É aquela foto. É o lugar da foto, mano. Esse lugar aqui. Nossa, como esse jogo era bonito na época, mano. Losing grip on ourselves. É o mesmo lugar da foto. Bora. Losing grip on ourselves. O nome do capítulo. Perdendo as estribeiras consigo mesmo? Sei lá. Estribeiras. Uma palavra boa. Vamos subir aqui. Vamos dar uma olhada. Eu vou começar a focar no... Na arma... Que a gente tá usando a principal aqui. A do arpão. E aqui. Descer. Aquilo é uma granada? Parece uma granada. Isso aqui. Ah, não. É uma seringa. Munição de shotgun. Maravilha. Olha. Tem sempre um cara pendurado, né? Não tinha nada pra cá. Só tinha isso. Beleza. Vambora. Ih, mano. Meus amigos. É o Joseph. Você está bem? Você está tudo bem? Minha cabeça não vai parar de agarrar. É a sensação como se fosse abrir. Mas agora é como... Eu estou começando a acostumá-lo. Você viu Kidman? Não. A próxima vez eu sabia que eu estava aqui. Eu acho que... Blacked out, ou... Talvez eu voltei de novo. Inscreva-se. Nossa, parece que é quatro. Outro? Outro? Pegue-se aberto. Eu estou trabalhando. Só dê-me um pouco tempo. Certo. Nossa. Ah, eu me queimei. Não vou deixar mais tempo. Um momento. 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 Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Caramba! Não consegui nem catar um... Eu não consegui nem catar as paradas no chão mano. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Caramba, não, 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 não. Nossa, eu não sei como eu estou conseguindo desarmar todos Tem gente aqui dentro, tem inimigo aqui Nem gordão Vou tacar fogo no outro Tem um monte de inimigo vindo pra cá Caranjo 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 Como é que eu pego isso aqui? Caralho Vamos subir que faltou matar inimigo aqui em cima Sempre fica faltando um desgarrado longe de todo mundo Vamos abrir desse lado aqui agora Uai, não tem como abrir não? Só tem como abrir um Caralho, sobe É que pariu Olha isso, mano Abre Ah, não dá pra acertar lá dentro Tá, cadê? Não, peraí Precisa ter um jeito de acertar lá dentro Vamos tentar acertar com a Explore Ah, mano Não morreu Morreu Meu Deus Eu quero queimar ele Caramba, mano Essa parte do jogo é meio... Ah, meu Deus do céu Ah, não Ah, eu quero queimar ele Aqui está o Sniper Vamos lá Não sei como ele sobreviveu isso aqui Vambora Não tem mais nada pra pegar Acabou a munição de 12 Vamos lá, cara Ainda bem que a gente tinha Como estunar Ainda bem que a gente tinha Meios de estunar o Serra Elétrica Passar, porra O cara fica Olha como é que ele anda Todo cagado Vai na frente Isso é o que o Holder Vamos lá Oito meses Desde que Mira e eu nos casamos E você E que é na Lily É o resultado do nosso amor Eu não posso esperar por dois meses Passar dois meses Pra finalmente te conhecer Mas eu preciso admitir Que eu estou assustado Por que eu não consigo Descer aqui Scrolar O scroll não está funcionando A setinha A setinha funciona, tá Mas eu preciso admitir Que eu estou assustado Eu encontrei vários Inúmeros perigos no meu trabalho Mas saber que Eu vou ser pai É a coisa mais assustadora do mundo Eu promesso amar você E proteger você Com cada fibra do meu ser Contanto que eu esteja nesse mundo Eu vou entrar no estágio da minha vida Eu vou entrar nesse estágio da minha vida Do mesmo jeito que eu faço Em cada tarefa importante Com todo o meu coração E o desejo de fazer o melhor que eu posso Apenas saiba que Você e sua Eu amo você e sua mãe Que eu e sua mãe Já te amamos E não podemos esperar Pra te receber Algumas vezes Harsh word Pra te receber Nesse mundo Que de vez em quando É duro Olha a minha tradução Top de linha Vamos entrar aqui Que a gente não tinha entrado Da outra vez Ó a enfermeira O que tem aqui nos jornais Opa tem mais um jornal novo Detetive desaparecido Mira castelhano Esposa do cara Nosso personagem Desapareceu Ela estava Ela estava Trabalhando Negaram conexões Com a polícia É O Sebastian Ficou quieto Caramba A mulher do cara Sumiu Enquanto estava Enquanto estava trabalhando Não estava em serviço Não sei se a gente upa Vamos focar nos Agony Bolts Arpão 240% Acho que não Flash Não Choque A área do choque A duração aumenta Isso é ruim O dano do explosivo Aumenta Isso é bom Bom Vamos 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 pegar o câncer E reload time Eu disse que eu ia estar investindo no arco No crossbow E é o que eu vou fazer Um pouco a munição de 12 Deixa eu trocar aqui Vamos salvar vai Pra não dar merda E aí minha filha Vamos salvar Let's Ah dá pra voltar por aqui Eu sempre me esqueço Queimar o corpo do cara Ae vambora Beleza Aqui deve ser o final da missão Oh é uma seringa Eu tava sem Eu tava sem seringa mano Naquela hora ali Ainda bem que a gente passou rápido Ih mano o cara passando mal de novo Tá passando mal de novo O Joseph Beleza Cara como que um jogo antigo e linear Com modo história Consegue ser mais bonito Que um monte de jogo É lançamento Mundo aberto Cara Que tem hoje Eu nunca vou perdoar as empresas Que fazem cagada Nos dias de hoje Há apenas duas Nós podemos levá-las Não Isso não é Meu Deus do céu Não dá pra pular aqui não Caramba mano Vai pular aqui Ah vai me ajudar Cara o cara fez uma merda agora Pisando naquela bomba ali Valeu aí maluco Afobado Não dá pra pular aqui Você deveria ter deixá-las Ah? O que é? O que é? É só uma questão de tempo É melhor isso É melhor isso O que é? Caralho 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 A quantidade de inimigo O Joseph é meio doido Cara Cover me Let's go Aquela Seja lá Seja lá O que fizeram com ele Nossa Nossa! Caramba! Caramba! Tinha alguém tacando bomba na gente, eu não consegui ver. Naquela hora tinha um inimigo jogando bomba no grupo, cara. Ali no personagem eu não tenho ideia de quem era, eu só fiquei correndo. Tá, vamos lá. Ih, eu tô sem coisa pra fazer Bolt. Fudeu. Tá bom, vambora. Vamos estudar. Fudeu. menor束 nono. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Será? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O Sebastian, depois que a mulher sumiu, ele deve ter virado um alcoólatra, né? Eu preciso de meu parceiro aqui. Estou contando com você. Esse jogo, esses momentos... Olha o mapa. Esses momentos que o Sebastian tem esses encontros com o amigo dele e tudo mais. Me dá uma vibe daqueles filmes americanos. Talvez. São todos símbolos. Alguma forma de culto? Poderia ser útil. Aqueles filmes americanos, onde o protagonista é negro e o parceiro é tipo o chinês, tipo o Jack Chan. Jack Chan e Chris Tucker, tá ligado? Porque o Sebastian Castellanos, ele é com certeza hispânico. E o Joseph é japonês. Provavelmente. E tu vê que o Joseph, a postura do personagem, o cara é completamente contido, tá ligado? Bem disciplinado. Eu acho essas paradas maneiras. Quando junta duas disciplinas diferentes. Acho que eu tenho ponto pra adicionar. Nossa, tá ficando cada vez pior o lugar. Ó, o mapa tá completando aqui, ó. Mas eu não sei onde estão as peças. Se eu esquipei alguma peça. Se eu deixei de pegar. Vamos botar ponto primeiro? Ah, só tenho 5 mil, droga. Resolve. O dano da sniper já é muito alto. Seu sai de disparo é ruim. Recarga é importante. Range do arco. Eu acho que isso aqui é melhor. Diminui o tempo que o arco leva pra fazer... Diminui o tempo que o arco leva pra fazer a linha. Vambora. Vamos abrir um negócio desse aqui? A nossa chave. E aí? Eu só peguei um arco que precisava. Vou pegar aqui em cima. E... E aí? E aí? Reload time é bom Mas é o seguinte Precisa de mais Precisa de mais munição Oh louco Ah o padre que sumiu Pastor Salvador Graciano Beleza A igreja está lacrada Desde o desaparecimento do pastor Pastor Graciano nega Alegações de financiamento Indevido Ah o pastor era corrupto Ladrão Ladrão não né Corrupto Ladrão se ele tivesse roubado de alguém Mas Olha se bem que ele pode ter recebido dinheiro De criminosos né Que roubaram de alguém Então sei lá Isso torna ele cúmplice Tá vambora A gente deu upgrade na 12 Quer dizer no arpão Vamos usar ele É o Leslie gritando esse cara aí É aquele maluquinho A nossa parceira Hey that's Kidman Kidman What I found Seems to be in condition Ah Beleza mano Caralho Olha aquilo Filho da puta Velho Nossa olha esse level design galera Eu acho isso muito interessante Eu gosto muito de De level design desse estilo Pântano Cemitério Nossa Não tem como andar Beleza Morreu Caramba A água te deixa lento Não consegue correr na água E é uma água Que nem tá na cintura Que merda Primeiro que vê Ela vai tomar um tirão de arpão Nossa Caralho Nossa senhora Meu Deus do céu Tô errando o tiro Meu Deus do céu Dá pra matar ele? Nossa Só morreu Meu irmão Vou até queimar Que isso cara Cara Olha esses inimigos Que o jogo Que o jogo tá lançando Que o jogo tá lançando na sua cara Do nada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara não consigo correr Cara não consigo correr Descer Caramba Caramba Eu pensei que esse puto Não fosse morrer Sinceramente eu nem sei se eu precisava matar ele Acho que dava pra correr Não pera Não pera Não vou pra cá agora não Vamos dar uma olhada aqui Não pera Não pera Não pera Caramba, mano. Caramba, que pariu. Me curei. Ainda bem que eu não usei isso em combate. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que se a gente tivesse corrido durante o combate... A gente ia conseguir usar o cenário contra o bicho. Só que eu não me liguei. Eu não me liguei e preferi ficar brigando com ele. Nada aqui. Eu tinha muita munição também. Não tinha por que correr do bicho. Opa! Walt. Eu preciso recuperar Dona. Eu vi como que você entra na toca do lobo e eu vou recuperá-la. Eu não vou deixá-la ser sacrificada. Não me siga. Apenas fique e cuide da família. Eu vou trazê-la de volta. Daniel. Espera. Espera. Tem algo sobre um bicho na casa lá. Deixa eu ver o que eu escrevi. Espera. Eu acho que nós vamos abaixo. Eu acho que sim. Caramba, mano. Voltou do nada. Quebrou a minha imersão. Vamos lá. Vamos dar upgrade. Tem que dar upgrade na arma. Na arma que tem munição aqui, mano. Vamos lá. Vamos dar upgrade na 12. Pronto. Crítico. Não. Reload. Não. Velocidade de disparo. De recarga. Não. Acabou. Ué, acabou? Era só pra eu vir dar upgrade? É isso? Beleza. Tipo, o jogo me forçou a vir aqui pra dar upgrade. Vambora. Olha isso, cara. Você está bem? Você não precisa se preocupar sobre eu. Nossa, que lugar é esse? Cara, que episódio grande é esse, galera? Está sendo o maior episódio do The Evil Item até agora. Maior capítulo, né? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Parece que os sacrifícios precisam ser colocados nos altars, e o caminho seguro para ele será aberto. Ok. Os sacrifícios têm que ser colocados nos altars corretos? É sério? Era isso? Foi? Foi? Olha isso! Caramba, eu não tinha visto. É isso, mano? Tá certo? Desci todos? Como que eu faço pra saber se... Como assim? Como que eu faço pra saber se funcionou ou não? Acho que foi. Ou vai fechar? Nossa, isso aqui vai me matar. Eu já tô até vendo, galera. Eu já tô até vendo. Nossa, eu já tô até vendo. Vai fechar, vai me matar. Tô vivo. Nossa, parece que o bagulho tava correto, então. Parece que eu acertei o negócio de primeira. Nossa, que lugar. A gente vai entrar? Olha essa merda, cara. Nossa, mano. O que que é isso? Que porra é essa? Ah, um cachorro. Beleza. Neil e Zen. Dois gêmeos. Ah, eram os gigantes de lá de fora. Não era? Provavelmente. Só pode ser vontade de Deus que esses dois gêmeos órfãos sobreviveram. Eles foram batizados e receberam remédio. Neil e seu irmão Zen se recuperaram rapidamente. Mas assim... Mas... Tão rápido quanto a sua aberração progredia. É claro que eles são gêmeos, mas por alguma razão... O valor de crescimento deles indicam padrões idênticos. Doze horas depois do soro, Neil, 122.4 centímetros. Os dois cresceram a mesma coisa. Temperatura, dor... É tudo a mesma coisa. Caramba. Os dois, eles eram iguaizinhos em tudo. Falando com pessoas imaginárias... Ih, mano, eles... E os dois ficaram loucos juntos. Os... Os dois irmãos. Caralho. E esse aqui é quem? Tipo, se aqui... Ah... É provável que os dois tenham crescido. Eles tentaram replicar a experiência em outros também. Vambora. Caralho. Tentaram replicar em animais. Caralho. 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 Beleza. Opa. Notas do laboratório do cemitério 2. A cada mês, oferendas são trazidas sobre o solo para perto do sarcófago. O dono chama de altar. Dois corpos, quatro corpos, três corpos, cinco corpos, quatro corpos, sete corpos, seis corpos. A igreja guarda um... O cão de guarda da igreja começou a mudar. Ah, assim como os gêmeos, a aberração progrede. Ele devorou seis corpos hoje e ainda pediu mais. Começou o cachorro começou a ficar loucão também, igual os outros gigantes. Beleza. Então todas as pessoas mortas aqui e lá em cima eram oferenda pro cachorro. Caralho, mano. Vai fora. Oh, esse capítulo não acaba. Capítulo gigante. Eu não vou pra cá agora não. Pera aí. E o cachorro se soltou. E, mano, será que o cachorro se soltou? Ah, mano. Tá de sacanagem comigo. Nossa. Vem cachorro Nossa Vem Vem Ah mano Cadê o cachorro Vem cachorro Morreu Nossa Caramba O Joseph só se fode né Passa mal da cabeça Cai no chão Tá vivo Ah meu Deus do céu O óculos do cara Eu vou ter que pegar um óculos Vou ter que pegar pra ele o óculos Eu não acredito nisso Beleza Beleza Vou correr mano Tchau Meu nome é Tchau Eu não acredito nisso cara Ah beleza É o cachorro ficou Beleza Pelo menos o cachorro A gente tem garantido Que vai ficar agora né Meu nome é Tchau Acho que estamos chegando no final do capítulo Não é possível Ae Capítulo 6 concluído, galera Bom, é aquele ritual, né Eu vou encerrar por aqui, quem assistiu até o final Aí mete aquele likezão e comenta Beleza, então, falou